Política Estadual de Recursos Hídricos Lei nº 11.609-2009 Vamos falar sobre Princípios, Objetivos, Diretrizes Instrumentos da Gestão de Recursos Hídricos Plano Estadual e Bacia Hidrográfica Enquadramento Outorga Cobrança Sistema de Informações Monitoramento Fiscalização Fundo Águas Subterrâneas Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos Principais Instrumentos Normativos Bahia Análise Comparativa entre as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos Princípios da Política Estadual Artigo 2º A Política Estadual de Recursos Hídricos será conduzida pelos seguintes princípios Objetivos Artigo 3º São Objetivos da Política Estadual de Recursos Hídricos Diretrizes para Implementação Artigo 4º São diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos A Política Estadual de Recursos A CIDADE NO BRASIL 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 Funções de natureza consultiva, articulação, acompanhamento, controle social e representação. Funções de natureza consultiva, articulação, acompanhamento, controle social e representação. Composição e estrutura do Coner H O Coner H é paritário. 11 membros do poder público e 11 membros da sociedade civil e usuários da água, com a seguinte composição. De acordo com o artigo 47, 9 representantes do poder público estadual, 6 representantes dos usuários de recursos hídricos, 5 representantes de organizações civis de recursos hídricos, 2 representantes do poder público municipal, sendo um usuário de recursos hídricos. Conta com o plenário e as câmaras técnicas. É presidido pelo secretário do meio ambiente, sendo que o suporte administrativo, financeiro e operacional, é proporcionado pela Secretaria do Meio Ambiente. SEMA Artigo 48 a 50 Escolha dos membros do Coner H Os representantes do poder público municipal, dos usuários de recursos hídricos e das organizações civis de recursos hídricos, serão escolhidos entre seus pares, com mandato de dois anos, com dois suplentes, sendo permitida a recondução por igual período. A participação dos membros titulares ou suplentes no Coner H será considerada de relevante interesse público, não ensejando qualquer tipo de remuneração. Aos representantes das organizações civis, fica assegurada, para o comparecimento às reuniões ordinárias ou extraordinárias, fora do seu município. Pagamento de despesas para deslocamento, alimentação e estada. Comitês de Bacia Hidrográfica Os Comitês de Bacia Hidrográfica, CBHs São órgãos colegiados de caráter consultivo, normativo e deliberativo, vinculados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Coner H Com área de atuação na Unidade de Gestão Hidrográfica Artigo 53 Os CBHs São criados por decreto do Governador do Estado, após aprovação da proposta de sua instituição pelo Coner H O CBH É dirigido por um presidente, que contará com o auxílio de um secretário, ambos eleitos entre os seus membros Artigo 56 e 57 A formação dos CBHs Deve ser precedida de ampla divulgação, visando garantir a legitimidade da participação dos interessados, cabendo a SEMA e ao INEMA Fomentar a organização e a sua criação, bem como garantir o seu funcionamento Artigo 58 e 59 Competências do Comitê, CBH 1 Competências deliberativas do CBH Artigo 54 2 Competências consultivas, propositivas, de acompanhamento Propor ao Coner H Composição dos Comitê, CBH Comitês O CBHs Serão compostos por representantes E os seus objetivos, como se precisam desehen o CIDES As agências de bacia hidrográfica são entidades dotadas de personalidade jurídica, autonomia financeira e administrativa, as quais caberão exercer a Secretaria Executiva do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica, prestando-lhes o suporte técnico, administrativo e operacional. Artigo 60 e 61. A criação das agências de bacia hidrográfica será autorizada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CONERH, e fica condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos. Prévia existência do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. Competências das agências de bacia hidrográfica. A Criação das agências de bacia hidrográfica será autorizada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos em sua área de atuação. A Criação das agências de bacia hidrográfica é autorizada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos em sua área de atuação. Direitos, responsabilidades e obrigações contendo, entre outros, programa de trabalho, metas, prazos de execução, indicadores de desempenho, limites e critérios para despesa e remuneração percebida pelos dirigentes e empregados, obrigação anual de apresentar relatórios sobre a execução do contrato de gestão, prazo de vigência do contrato, a forma de relacionamento da entidade delegatária, com o respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. O termo de contrato deve ser submetido, após manifestação do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica, aprovação do Secretário Estadual do Meio Ambiente. Artigo 65 A Comissão de Avaliação analisará periodicamente os resultados alcançados com a execução do contrato de gestão, acompanhando a prestação de contas, enviando para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ao Coner H, e ao respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Artigo 66 São asseguradas à entidade delegatária As transferências do Fer HBA Provenientes das receitas da cobrança pelos usos de recursos hídricos em rios de domínio do Estado da Bahia Arrecadadas na respectiva ou respectivas bacias hidrográficas, excetuando-se as provenientes de águas subterrâneas. Artigo 67 Parágrafo 1 Órgãos setoriais e ou sistêmicos São os órgãos e entidades da administração pública, cujas atividades ou competências guardem relação com a gestão ou uso dos recursos hídricos do Estado da Bahia. Artigo 74 Integração entre o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual do Meio Ambiente O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Segre H Deve-se articular com o Sistema Estadual de Meio Ambiente Sistema O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Coner H, e o Conselho Estadual de Meio Ambiente, CEPRAN, poderão ser convocados pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente para decidirem, em conjunto, sobre questões estratégicas referentes à gestão dos recursos ambientais. Artigo 75 Infrações e sanções Ação ou a omissão que violem as normas de uso dos recursos hídricos. O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Principais Instrumentos Normativos Bahia Leis Decretos Instrução Normativa Resoluções do Coner H O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Horizontas Artigo 75 Duas Depresas Depresas Os Tom Gerenciamento de Recursos Valeria Obrigado.